Oscar Paul Dirlewanger Oscar Paul Dirlewanger, 26 de setembro de 1895, c. 7 de junho de 1945, foi um oficial militar alemão, SS Oberführer, e criminoso de guerra que serviu como fundador e comandante da unidade penal nazista SS Dirlewanger durante a Segunda Guerra Mundial. Seu nome está intimamente ligado a alguns dos crimes mais notórios da guerra. Ele também lutou na Primeira Guerra Mundial, nos conflitos pós Primeira Guerra Mundial e na Guerra Civil Espanhola. Ele teria morrido após a Segunda Guerra Mundial, enquanto estava sob custódia dos aliados, aparentemente espancado até a morte por seus guardas, embora a falta de evidências tenha levado a teoria sobre sua fuga. Dirlewanger é invariavelmente descrito como uma pessoa extremamente cruel por historiadores e pesquisadores, incluindo um assassino psicopata e molestador de crianças violentamente sádico especialista em extermínio e devoto. De sadismo e necrofilia e um sádico e necrofílico. Em todos os teatros da Segunda Guerra Mundial, poucos podiam competir cruelmente com Dirlewanger. Durante a Segunda Guerra entrou como voluntário nas Waffen, SS. Porém ele subiu de cargo rapidamente por sua obediência e disciplina e chegou ao posto de comandante inicialmente, onde recebeu um batalhão que levava seu próprio nome de Dirlewanger. O batalhão era composto inicialmente de um pequeno grupo de caçadores, acreditava-se que o excelente rastreamento e habilidades de tiro dos caçadores poderia ser colocada em uso na luta contra guerrilheiros comunistas. Oscar Dirlewanger era conhecido por recrutar, desde assassinos a estupradores para seu batalhão. Seu batalhão era conhecido por causar terror onde passava. Formado em 1940 o batalhão lutou na Polônia, Hungria, Eslováquia e no fronte oriental. Inicialmente foi formado com intenção de conter ações de guerrilheiros, porém eles foram mais além disso, matavam muitos civis por onde passavam. O batalhão era tão sanguinário que foi aberto uma investigação pela própria Waffen SS para saber das mortes que eles vinham causando por onde passavam. Mortes sem motivos, pois muitos nem eram partisans e somente civis. Muitos tentaram desfazer a Brigada Dirlewanger, justamente por ela ser extremamente sanguinária. Mas muitos dos cabeças do alto comando mantiveram a Brigada. Durante o ano de 1944 participaram da Revolta de Varsóvia causando mais de 70 mil mortes entre os civis e partisans. Os últimos combatentes da agora divisão Dirlewanger, que tinha sido instituída entre fevereiro e março de 1945, fugiram para atravessar o rio Elba e se render aos americanos. O próprio Oscar Dirlewanger fugiu e se misturou aos civis na tentativa de não ser encontrado. Porém em 01 de junho de 1945, forças de ocupação francesas o capturaram e o entregaram aos poloneses, que faziam parte das forças francesas para ser levado para a prisão ao Pchausen. Os poloneses que sabiam de todo o terror que sua Brigada tinha feito durante a Revolta de Varsóvia em 1944 e já sabiam o que iriam fazer com ele. Dirlewanger foi espancado e torturado durante os dias seguintes. Ele morreu de ferimentos infligidos pelos guardas polacos em 05 de junho de 1945. Estima-se que o batalhão Dirlewanger tenha matado mais de 120 mil pessoas durante a guerra.